Senador Moro, nossa solidariedade ao senhor, à senhora sua esposa, dona Rosângela Moro, por esse fato lamentável. Mas eu quero trazer ao senhor uma reflexão sobre sinais que o Estado brasileiro, as forças, os poderes brasileiros, têm dado ao crime organizado e que lhe está sendo conferido ousadia atentar contra a vida de um senador da República, um dos cargos mais altos da República Federativa do Brasil. Quando um governo que não consegue, que proíbe, quando o Poder Judiciário proíbe a polícia de subir morro para desarmar bandido, mas um governo recém-instalado criminaliza cidadãos de bem que passaram por todo um processo para adquirirem suas armas de fogo, para proteger sua vida, sua família e seu patrimônio. O número de invasões do MST, em poucos dias desse governo, já superaram todo o tempo de governo do presidente Bolsonaro. Eles estão à vontade, senador Moro. Estão se sentindo à vontade, inclusive no entorno de Brasília. Eles estão se sentindo em casa. Quando os juízes liberam traficantes com metralhadora, com fuzis e cocaína, porque a polícia abordou de forma ostensiva. Eu não sei como a polícia deve abordar bandido. É com caixa de bombom, com flor, com pombal cantando em média do John Lennon. Quando um presidente da República, dentro de sua sede, Palácio do Planalto, reúne jornalista e fala em tom de deboche, que eles querem lhe fuder, e perdoa a palavra, mas foi a que o presidente usou, então eu me dou o direito de usá-la. Já pensou se isso vira moda? Porque o senhor estava cumprindo os seus deveres de juiz e perseguindo o crime dentro das estatais brasileiras, dentro da Petrobras, roubando dinheiro público. Quando um presidente da República e um governo instalado se diz amigo de narcotraficantes e narco-estados, que querem fazer, inclusive, moeda única, andam de mãozinha dada, de beijinho, visita. O que nós podemos esperar é que o Estado brasileiro está sob ataque. E não foi o senhor que sofreu uma ameaça. Há 25 dias de janeiro, um dos maiores criminosos dessa nação teve a sua prisão flexibilizada, saiu lá de Rondônia e veio para Brasília. Nossa, que coincidência! Então, são sinais, infelizmente, que o governo atual tem dado para a criminalidade. Mas não creio e prefiro não crer que exista nenhuma conspiração envolvendo agentes públicos. Não creio nisso e prefiro não crer. Mas, sem dúvida nenhuma, o crime organizado, e incluo o MST nessa palavra, está se sentindo à vontade para fazer o que quiserem contra o patrimônio e a vida, inclusive, de autoridades como o senhor. Quero lhe dizer, como já lhe disse pessoalmente, agora faço em público, que sou apoiador da sua proposta e toda a minha solidariedade. E que Deus abençoe o senhor, a sua família, e que abençoe todos os senadores dessa casa e todas as pessoas que o povo brasileiro elegeu para representá-las independente de ideologia. Aqui nós somos plurais e somos resultado da vontade do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.